Não deixe de ir aqui no like, inscreva-se e ative o sininho para receber nossos vídeos. Não deixe de ir aqui no like, inscreva-se e ative o sininho para receber nossos vídeos. Não deixe de ir aqui no like, inscreva-se e ative o sininho para receber nossos vídeos. E ative o sininho para receber nossos vídeos. E ative o sininho para receber nossos vídeos. Não deixe de ir aqui no like, inscreva-se e ative o sininho para receber nossos vídeos. Não deixe de ir aqui no like, inscreva-se e ative o sininho para receber nossos vídeos. Música 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 Amém. 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 Parei, nessa dor, nessa dor Quando dormi na perna louca Mas eu não vou te pegar E ai, ai, não sei se lê Esquim, estou com o libro Que lá dentro de mim Ai, ai, não sei se eu gostei Eu não sei se eu gostei E ai, não sei se eu gostei Ainda Ainda Seja a Música Vem Espera que vai Deu Quis Chote Yeah Uma Diz Música 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 A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 Amém. 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 Tudo bem? Tudo ótimo. Amém. 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 Te amo pro céu Os seus carinhos Eu também quero te beijar Te amar, te amar E na cruz Onde em mim Só me faz Meu coração Entrego a ti Onde em mim Só me faz Meu coração 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 Música 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 Música